Olá meninas e meninos que acompanham o canal, gente, iniciando mais um vídeo aqui Nossa, hoje eu tô muito feliz, sério, não sei o que, ai, tem tanta coisa pra falar Deixa eu falar com vocês, hoje vou iniciar mais um vlog aqui no canal, hoje é dia 6, né, no caso, deixa eu ver Hoje é quinta-feira, dia 6, faltam dois dias pra minha princesa fazer quatro meses, gente, sério Tá passando muito rápido, eu tô tipo, ai meu Deus, ela tá crescendo, não cresça minha pituquinha Então, gente, o que eu vou fazer? Vamos receber visita pro meu adversário, né Todo mês vem alguém da família, também pra não lotar o AP aqui, né Então as próximas pessoas que vão vir participar do meu adversário, mês passado foi meu pai e minha mãe Então agora vai vir minha sogra e minha cunhada Bia Na última vez foi minha cunha Jéssica e agora vai vir as duas Que é minha cunha Bia e também minha sogra Cris, né Então eu vou gravar pra vocês, porém eu vou organizar o AP pra poder receber eles, né, elas Então eu vou compartilhar isso com vocês Vamos organizar nós duas juntas, eu e você aí que tá me assistindo, bora lá Vou organizar que tem muita coisa, se pá eu não vou conseguir fazer tudo hoje Porque realmente tem muita coisa pra fazer Mas aí eu vou gravando pra vocês São 5 e 51, gente, relevem que eu tô de meia Que eu vou tirar daqui a pouco porque é agoniante, né, faxina de maquiagem Nós precisamos sair pra resolver algumas coisas E aí eu cheguei agora, né, já troquei de roupa e tal, daqui a pouco eu vou dar um banho na neném E eu falei assim, vou gravar a faxina pras meninas, né, tenho que organizar bastante coisa E aí já vou gravar pra vocês Ainda vamos comer alguma coisa, né A gente tem bastante coisa pra fazer, gente Tava participando de uma reunião, menina do céu, muito top Da Ibera, Paris, em breve vem novidade Inclusive quando eu compartilhar esse vídeo Eu já vou poder falar de novidades Então eu já posso falar de novidades pra vocês Porque quando esse vídeo for ao ar, já vai estar ao ar as novidades Tanto que eu compartilho com vocês aqui tudo certinho E, gente, tô mega empolgada Muita coisa toca acontecendo Então bora lá, gente, ó Já deixa seu like aqui no vídeo Clica bastante aí E já se inscreva aqui no canal Você que não é inscrito Que falta, olha, isso daqui A gente vai ter 300 mil inscritos aqui no YouTube, gente Tô mega, mega feliz Então bora lá Pega a passoura aí Uma fazendo companhia pra outra Gente, deixa eu fazer a música aqui do neném, né Vou dar um banhozinho nela logo, né, meu amor Antes que meu amorzinho se estresse E aí, gente, vou dar uma... Tem que ficar de olho na colinha O colinha, você não pode entrar debaixo do sofá Minha filha, você fez cirurgia Você me entende? O desespero da mãe aqui? Não, filha Ela fica bonitinha, gente Doidinha Por isso que quando a gente sai Quando tá fresquinho, tipo hoje, à noite, tá fresco Eu tenho que deixar ela na varanda Que não tem aonde ela descer Onde ela pular Ela tem que ficar no plano Sem subir em nada E, ou então, quando tá de dia Que tá sol No caso, hoje Eu deixei ela aqui no... Qual é o nome? Na cozinha Aí eu deixei, ó Ela já tirou a cama dela dali De dentro Ai, um monte de coisa Então eu não posso deixar ela em lugar Que ela pode subir nas coisas Porque senão ela fez uma cirurgia, né Aí voltando aqui Ô, Colleen Onde você... Gente, eu fico louca aqui Ah, tá Até pro papai Fica aí Então, gente Vou dar logo um banho na minha princesa Olha como que ela tá linda, gente Antes que essa menina se estresse Porque eu preciso fazer as coisas Eu vou dar uma amazona aqui Eles bem top pra ela Pra ela dormir, né, meu amor É, tá rindo Deixa eu mostrar Olha que linda, meu amor Você tá tão gracinha, filha Olha... Gente, olha isso, gente Olha isso Tá muito gatinha Tá a gatinha Marie A gatinha Marie, filha Cadê o sorrisão, pessoal? Hein? Cadê o sorrisão dela? Gente, coloquei essa chupeta aqui Pra ver se ela pegava Não pega nada Só gosta de dedo Ô, Colleen Volta, minha filha Você não pode, minha filha Eu não posso piscar nenhum olho Eu não posso te puxar Vem, minha filhinha Olha só, gente Olha só A mãe surta Não faz isso, minha filha Olha quanto pelo essa menina tá soltando Misericórdia Ai, meu Deus Aja chão que aguente, né, Colleen? Aja chão que aguente Gente, é sério É surreal o tanto de pelo Que a Colleen solta Olha isso Salsichinha de vocês também são assim Porque, putz, grila É muito pelo Não vai aí embaixo, não Por favor, tá bom? Se eu brigando Falando que não pode Ó, já tá querendo entrar de novo Minha filha Minha filha do céu Você não entendeu que não pode Você Tira esse biquinho daí Faz o favor Faz o favor pra mamãe Pra todos Se eu olhando Falando na cara dura Que não pode entrar debaixo do safado Ela entra Imagina ela solta aqui sozinha Sem ninguém Ai, a mãe fica doida, né? O que que eu tava falando? Ai, gostosa Vou mostrar pra você, ó Gostosa Tá muito linda E a outra lá tentando entrar O Colleen Pelo amor de Deus Me respeita Respeita sua mãe Ai, tá tão linda Olha, gente Só o look dessa menina Tá de sandalinha De, olha, calça Eu dobrei aqui Só que subiu, né? De gatinha Marie Minha filha De novo Não Gente, dê uma bronca aí na Colleen Volta aqui, minha filha Por favor Vem aqui, Colleen Ai, gente É terrível É terrível essa vida De mãe De pet Minha filha Eu já te expliquei que não pode Vem cá Ela não consegue se controlar, gente Ela não consegue se controlar Vem, minha filha Vem Colleen Você é muito arteira O pessoal não entende Que tu é muito arteira Entendeu? As pessoas não entendem isso A outra já tá se estressando ali Colleen Por favor Mamãe não vai falar de novo Ai, gente Ela tá muito linda A Scarlett Olha De lookzinho Fofinho Né, mamãe? Ela tava de laço Só que Ela tirou O laço tá na bolsa Ai, vamos tomar um banho? Gente, deixa eu correr aqui Já volto Tá vendo como é, né? Uma querendo entrar debaixo do sofá Finge que não escuta Vamos lá Fica ali um pouquinho ali fora Vem Eu vou deixar ela um pouquinho aqui fora Porque se eu não ficar de olho Ninguém ficar de olho Já era, né? Ela tá ali Mamãe já te pega aí, tá bom? Só dá banho na maninha Então já volto aqui, gente Olha, gente Já deu uma aspirada aqui Só falta passar o sequito O neném tá vendo um desenho ali Enquanto eu tô fazendo as coisas E minha esposa tá fazendo a comida, né? Então tá tudo limpinho por aqui Depois eu vou dar aqui uma organizada Nesse quarto Ah, gente Vou mostrar pra vocês uma coisa que chegou Fiz umas comprinhas Deixa eu fechar a porta aqui Por causa do barulho da TV Lembra que eu fui numa loja Que eu falei que eu fui no shopping Aero AeroTal Acho que é isso AeroTal E aí eu fui numa loja Vi uma manta bem bonita Numa cama posta Que tava lá E aí eu falei assim Poxa, eu quero muito essa manta Só que não tinha da cor que eu queria Que era rosê Que eu tô montando as coisas aqui Conforme as cores do quarto, né? Branco e rosê E aí não tinha Eu não comprei Mas tava muito, muito linda E aí eu também E aí eu também tô doida pra comprar um E aí eu tô pesquisando Já tem um tempinho também Um edredom Pra gente colocar aqui na nossa cama Eu não posso jogar cores aqui Eu só posso colocar aqui no nosso quarto As cores daqui Que é rosê e branco, né? A única coisa que orna, né? Você combina Branco e neutro Combina com tudo E aí, gente Ainda não comprei o edredom Vou comprar Eu quero aqueles bem fofinhos, sabe? Só que ainda não comprei Eu quero ir na loja Pra pegar o edredom E ver Na verdade Eu queria aquele de hotel mesmo Só que tava vendo Tá lá Mil e duzentos Mil e seiscentos Só o edredom Aí você compra a capa Que é seiscentos reais E aí ele fica aquele edredom De hotel mesmo Muito pesado Só que eu não vou comprar desse Não sou nem louca, né? Mas é uma boa proposta, né? Você só troca a capa E o edredom fica pra sempre ali Porém Eu não vou comprar desse Aí o que eu quero fazer? Eu quero ir em alguma loja Pra mim poder pegar o edredom Não comprar assim Tipo assim Comprar Achear que é uma coisa E não é, entendeu? Aí eu fiz uma compra De uma Manta Dessa rosê Eu acho que é dessa cor aqui, gente É muito linda E também comprei o que mais? Comprei uma colcha Uma colcha branca Que aí eu posso fazer Umas decorações iniciais aqui Enquanto eu não tenho Meu edredomzinho Então, gente Vou mostrar pra vocês Tá lá na sala Chegou hoje Aí eu comprei Eu não lembro o site Só sei que tava R$79,00 Eu fui lá e comprei Mas eu vou mostrar pra vocês Então, gente Tá aqui Os dois pacotão Vou mostrar pra vocês Aqui Vou abrir, né? Já higienizei Tá tudo certinho Olha, gente O mozão já fez aqui Olha A carninha tá uma delícia Gente, essa churrasqueira é muito boa Nós recebemos ela Nem mostrei pra vocês Mas eu mostrei lá no Insta, né? Não reparem meu fogão sujo Que eu vou limpar ainda, tá? Então, vamos fazer uma batatinha ali na airfry E um arroz aqui Nós vamos comer Eu fico conversando com vocês Volto aqui pra petiscar um pouquinho Vou lá copar Por causa desse barulho de galinha pintadinha Gente, eu voltei aqui totalmente aleatório Tô falando baixo Porque a neném já dormiu Já jantei Eu mostrei pra vocês os recebidos, né? Mas aí ficou pronta a comida Eu parei tudo, né? Pra eu não comer Com isso de vocês Minhas duas encomendas Olha, então Vou começar mostrando esse daqui Que certamente é a manta Aquela manta fofinha, gente Quando eu bati o olho lá naquele dia Que eu fui na loja Eu fiquei muito encantada Porém, não tinha nenhuma cor Que eu queria, sabe? Eu falei assim Não vou comprar Só que eu vou comprar O que tinha lá na loja Era o marronzinho Daqui a pouco eu mostro pra vocês Qual cor era Aí eu falei assim Não, ou eu quero o branco Mas branco ele fica muito apagado Porque eu vou comprar um edredom ainda Vocês sabem, né? Que eu tô na saga do edredom Ou rosa O rosa era o que eu queria mesmo Nossa, que lindo Olha isso E aí consegui comprar Achei uma promoção Comprei Top, gente Demais Acho que era a promoção Do dia das manhã Então nem tô lembrando Olha isso, gente Que fofura Ai, tô encantada Nossa, a câmera É Queen Então tive que comprar ele grande, né? Do tamanho Queen Olha isso, gente Que fofura Vou abrir pra mim ver Porque eu sou muito curiosa Acho que ele foi R$80,00 R$89 Vamos ver assim Vamos ver como que ele é Nossa, igualzinho Que eu vi na loja Lembra? Lembra que eu mostrei no vlog? Igualzinho Sério Sabe que o que eu vi Era marrom Esse daqui é rosinha Gente, lindo demais É um rosinha É bem clarinho Bem neutro Depois Eu vou organizar a cama Porque daqui a pouco Tem que dormir mesmo Mas olha que lindo Agora eu vou abrir o outro O outro está nessa embalagem aqui É um cobreleito branco Aí eu tava procurando Aí eu consegui encontrar Não achei tão caro Eu não lembro os valores, gente Tem tanto tempo que eu pedi E aí tem mais de uma semana Que eu pedi Então eu não lembro Quanto que foi Mas se tiver alguma coisa escrito Eu falo pra vocês Olha ele assim Todo branquinho Deixa eu ver Ele conta em três peças Então ele é uma colcha Deixa eu chegar pra cá Ele é uma colcha Queen Loft Conta em três peças E é da camisa Então vem duas fronhas E um cobreleito, né E ele é assim, gente Esse modelo aqui Não sei se dá pra vocês verem Tem vários quadradinhos Tá vendo? Então ele é muito, muito lindo Ai, gente Eu não me lembro Acho que foi cento e setenta e pouco Ou duzentos e pouco Eu não me lembro Quanto que foi esse daqui Tamanho Queen Mas olha, gente Que lindo Eu vou abrir também Pra mostrar Gente, eu adoro guardar Esses saquinhos aqui É bom pra mudança Você vai guardando As roupas de cama, sabe? Ah, aqui o valor, olha Cento e noventa e nove Tá vendo? Foi cento e noventa e nove Essa colcha aqui Queen Não achei tão caro não, gente Pra montar uma cama Porque lá no quarto Não tem muitas opções Ou é branco ou é branco Entendeu? Os detalhes que eu coloco Colorido, que é rosa Olha como que é Muito, muito bonito Olha Adorei, gente Muito lindo mesmo Ai vem as fronhas Já vou lavar Antes de eu lavar Vou botar na cama, né Pra ver como vai ficar Não sou boba Eu nem sou ansiosa, né Então hoje eu vou colocar Só pra ver como vai ficar Depois eu vou colocar Pra lavar Tudo certinho, né Ai, tô ansiosa Pra ver como vai ficar Vamos lá Que não pega pilo Na hora de lavar, né Na máquina Então foram essas Comprinhas Paga por mim Gente Ai, tá bom Eu quero essa falta Edredom Eu quero ir na loja, né Como eu falei pra vocês Pra pegar Ver se é fofinho Eu vi um bartex Ele tava Seis cem anos e pouquinho Parece ser muito bom Mas eu quero ir na loja Ver direito, né Pra ver se é bom mesmo Olha, gente Foi nesse vídeo aqui, olha Acho que já tem mais de uma semana Nesse daqui, olha Que a gente instalou A cadeirinha no carro, né Aí, ó Peraí Deixa eu mostrar pra vocês É o mesmo Que eu vi lá na loja Tá vendo? Olha É o mesmo Que eu vi na loja Peraí Deixa eu mostrar Olha Olha, gente É a mesma manta É a mesma manta Tava 140 e pouca Essa manta Na loja E aí Eu comprei Agora Ainda bem que eu não comprei Nessa loja Não tinha a cor Que eu queria Olha É muito fofinho Igualzinho Muito linda a combinação Top Top Só não vem o A A fronha de travesseiro, né Mas, nossa Que fofinho Eu fiquei encantada Quando eu fui nessa loja Eu vi essa manta Assim, logo de entrada Aí eu falei assim Tem que comprar, né Aí depois eu falei assim Caraca Ainda bem que eu não comprei Só não vem o A fronha, né De travesseiro Essa é por isso Que tava 140 e pouco Na loja, né Que tava 149 E a fronha também Então esse daí Só vem a manta, né Mas, gente Me apaixonei Sério Gente, agora Enquanto o mozão Mexe lá na cozinha Que eu já lavei a louça Da antes do almoço Agora ele que ilute Com a outra louça lá Vou limpar o banheiro Vou usar esse produtinho aqui Olha Que é de banheiro X14 da Veja Eu já usei Esse produtinho, gente Muito, muito bom Aí, olha Ele que ilute Com essa organização Enquanto eu mexo Aqui no banheiro Então, ó Vou começar a limpar Aqui certinho Vou passar o pato Na verdade Eu tinha passado Mais cedo Mas eu vou passar de novo Então o patinho Tá ali, olha Essa bochinha Eu deixo pro vaso, né A escura E essa clara Não tá suja não, tá, gente Ela é roxa mesmo, tá bom Mas essa daqui Eu deixei pro vaso E essa daqui Eu vou usar na pia Então eu vou limpar aqui Organizar tudo certinho Limpar o espelho também E organizar aqui, ó I wanna see the sunshine Pronto Pronto Já apliquei aqui E na pia também Agora tem que deixar agir Por uns minutinhos E aí Depois eu vou limpar Olha, gente Ele branqueia Desinfeta Eu nunca tinha usado Primeira vez Então por isso Que eu tô testando aí Com vocês Ele é dois em um, né E tem cloro Chegar de olho, gente Sério Tá ardendo meus olhos Então é só você aplicar mesmo E esperar um pouquinho Muito legal Achei bem prático, sabe Só passar a espuminha Esfregar E depois tirar com o paninho, né Ou com a própria esponja Olha, gente Pronto Ficou tudo limpinho Olha aqui, ó A pia, gente Fica muito limpo mesmo Ali também Limpei o sanitário Aqui, gente Eu sempre falo pra vocês Mas eu ainda tenho que comprar coisas Pra poder organizar Tipo aquelas caixas organizadoras Olha Tem sabonete Aí nas caixinhas Coloca gilete A gente tem, ó Uma pinca de gilete, gente Olha A gente sempre compra muita, né Aqui também, ó Fechado Isso daqui é desodorante Shampoo Eu nem tô usando aqueles shampoos ali Eu uso muito pouco Pasta de dente Aí eu tenho que colocar tudo numa caixinha Pra ficar tudo organizado Olha quem fica Absorvente Que eu não tô usando absorvente Isso daqui Tá aqui guardado, né De propulsão Mas eu tenho que comprar umas caixinhas organizadoras Pra colocar essas coisas Porque tá bem bagunçado, né Olha, gente Me usando uma organizada Aquilo ali é saco de lixo De... Tipo Papel higiênico De banheiro Fralda da Scarlett Agora Ele só deixou a manta Só não jogou um lixinho Daqui a pouco Eu jogo esse lixinho da pia E lavo a churrasqueira também Eita Nossa, que delícia Daqui a pouco Vamos comer Nutella Ele tirou Pra poder Ir amolecendo Então a lucinha Tá praticamente limpa Só tem uma colher aqui, ó Depois eu vou lavar Então Só vou colocar A manta ali Pra poder finalizar E já vou um balacobaco Eita Que eu tô estourada E vou já vou um balacobaco Pra deixar bem cheirosinha A sala, né Agora que eu já terminei Vou usar essa água perfumada Para tecidos da balacobaco Inclusive, gente Vou tá deixando o site Aí na descrição do vídeo E também meu cupom Que é LID10 Tudo maiúsculo Aí na tela pra vocês, tá Então eu vou aplicar aqui, ó Deixar a sala bem cheirosinha Vou usar o aroma de algodão Que aí deixa muito, muito cheirosinho Nossa, gente O cheirinho ficou uma delícia Gente, já peguei minha roupa Agora eu vou tomar meu banho Pra eu poder dormir Amanhã eu continuo gravando Mais um pouquinho aqui no vlog Bom dia, gente Acabei de acordar Nem abri os olhos direito, gente Ai, que soninho gostoso Que eu tive essa noite Queria replay Gente Ai, que friozinho Eu não curto muito friozinho Mas hoje tá um friozinho Olha só Vou mostrar a chuvinha Está uma chuvinha Olha isso, gente Uma chuvinha aqui só Olha Eu não curto dias assim Porque eu não gosto de friozinho Eu gosto de calor Solzinho, entendeu De dias mais quentinhos E aí eu acho que eu tô Toda elegante, né Porque no inverno A gente fica elegante Aman, sei Tô toda elegante, né Só paticilha Com meia preta Ai, gente Eu não tenho muita roupa de frio Porque aqui não faz frio Então a gente nem compra roupa de frio Pra usar o quê? Uma vez no ano Então agora Esse diz que eu comprei um casaco, né Porque eu tava precisando Porque eu não tenho roupa de frio Então como vai entrar junho e julho Vou tirar essa chuva de esquerda daqui Como vai entrar junho e julho Eu decidi comprar o casaco, né Pra ter pelo menos um casaco Pra gente poder sair e tal Bonitinho Combina com tudo É branco É, eu fiz um café Peraí Colocar as coisas aqui Eu vou conversar com vocês Aí eu comprei um casaco Pra poder sair Porque aqui no Rio É muito difícil Bater uns 20 graus Eu sei que não é frio Pra gente A gente já tá colocando casaco Certamente deve estar uns 20 graus, né Por aí Mas tipo assim Em outros lugares Tipo no sul Bate um grau Dois graus Né Muito frio Quando eu era bem pequenininha Então eu não lembro Tanto é que quando eu vim pro Rio de Janeiro Eu entrava dentro da geladeira Porque era muito calor Aí minha mãe tinha que ficar Botirando de dentro da geladeira Eu arrancava toda a geladeira Da prateleira Entrava e ficava lá Quietinha Hoje em dia eu não gosto muito de frio Porque eu já acostumei com calor, né E aí tem esse tempo muito nubladinho Nossa, eu tirei um soninho tão gostoso, gente Neném dormiu muito bem hoje Nas sonequinhas do dia Quando tá fresquinha assim Ela dorme bem Aí eu fui Coloquei ela pra dormir na sonequinha E aí Ai que sono Coloquei ela pra dormir na sonequinha da manhã E eu consegui aproveitar, né Acordei cedo pra trabalhar Já dei uns Passo de uns stories lá no Instagram Barra trabalho E aí Consegui aproveitar Trabalhei um pouquinho Agora eu dormi de novo Acordei pra tomar um café E agir a vida, né Hoje Chega minha sogra E também minha cunhada Bia Ai, gente Vocês estavam me perguntando Da minha cunha Jéssica Ela tá bem melhor Mas ela ainda tá se recuperando, né Tá de cadeira de roda ainda Porque ela fraturou a perna Ela caiu num bueiro Pra quem não sabe, né Aí ela Teve que fazer uma cirurgia na perna Colocou pino Teve que colocar E também Ela tá Se recuperando Na casa da minha sogra Tá de cadeira de roda e tal Mas graças a Deus Ela em si Ela tá bem Graças a Deus, né Então é só a perna Que ela tá de recuperação Não pode ficar levantando muito Então não pode ficar sassaricando Andando Então tem que ficar de recuperação Aí quem vem Vai ser minha cunha Minha cunha Bia, né No caso E aí depois Quando ela puder Ela tiver melhor Ela vai poder vir Aí nós vamos poder Receber ela aqui em casa Aí Agora o que que eu vou fazer Um cafezinho Preparar alguma coisa Pra gente Tomar de café Já deu um mamar pra neném Que ela já acordou Logo em seguida Quer dizer Ela me acordou, né Gente, apareceu aqui no vlog Coloquei pra shampoo Aqui no meu cabelo Pra poder Fazer uma hidratação Que hoje nós vamos sair Mais tarde, né Lá pra de noite E aí, gente O que que eu vou fazer Eu vou organizar aqui a cama Que nós acordamos E não organizamos E eu tô ansiosa Pra botar o jogo de cama Novo, né Vou colocar aqui Vou fazer uma decoração Básica, né O que eu sei fazer Eu tô doido pra trocar Os travesseiros Porque os travesseiros Já tem 3 anos, né Então foi de quando A gente casou Do nosso enxoval e tal Então ele tá meio que velhinho Então eu vou guardar Esses daqui Pra sempre que chegar Por exemplo Chegar visita Aqui pra dormir Ter travesseiro, né Pra dar pras pessoas Dormirem, né Que quando vem gente Que nem hoje Dorme no sofá Então as pessoas Dormem no sofá Fica tudo tranquilo E aí tem travesseiro Então a gente quer Comprar aqueles travesseiros De decoração mesmo Que ele é todo fofinho Não é pra dormir A gente quer comprar Um travesseiro bem fofinho Assim, mas pra decorar Encher a fronha, sabe E ficar bem bonito Na decoração Bem cheinho Então o que eu vou fazer Eu vou organizar aqui, ó Tirar esse lençol Esse daqui ainda tá limpo, tá gente Então tem que trocar aquele lá Enquanto isso Minha esposa foi buscar Minha sogra Ela foi na farmácia e tal Vai passar no mercado Comprar algumas coisas Ih, gente Tô mega ansiosa Amanhã é um mês de versário Da neném Tô muito, muito ansiosa mesmo Ah, vai buscar roupinha Lá na casa da minha mãe Minha mãe é costureira, né Ela vai fazer a roupinha Do mês de versário Desse mês Da Scarlett Já fez, né Tá linda, maravilhosa Vocês vão ver no vídeo Do mês de versário Inclusive, minha mãe Que fez a do primeiro mês E a desse mês, gente Ficou perfeita Vocês não tem noção Minha mãe arrasa O trabalho dela é maravilhoso E aí eu vou organizar Tudo rápido aqui Porque ele já foi Deve ter uma hora Mais ou menos Ele foi fazer várias outras coisas Antes ele precisou Passar em outro lugar Até ele vai precisar Resolver algumas coisas Buscar minha sogra Passar no mercado Um monte de coisa ainda Então bora lá, gente Vou correr A neném acordou Tá lá na sala E eu tenho que correr Quanto tempo? Quanto tempo? E aí eu vou ler 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 Pronto, gente, olha só que lindo que ficou Coloquei, olha, a manta de veludinho Coloquei o cobre-leito, ele dobradinho assim, ó, em dois, tá vendo? Que senão ia ficar muito, muito grande Gente, só não passei o lençol debaixo, tá bom? É, troquei todas as fronhas, né? Coloquei esse travesseiro aqui, essa fronha aqui da MDcore Esses dois também são da MDcore E esse daqui veio junto com a colcha, né? Ficou muito, muito lindo Combinou, sabe? Ornou as cores, olha É tipo um salmãozinho, não chega a ser um rosa Forte assim, é mais pra um salmão E combinou com o meu flamingo ali Eu coloquei almofado pra deixar bem fofinho E também o almofado de laço Olha, ficou super legal Pra quem me pergunta, gente Esse quadro personalizado e esse quadro aqui É lá da Quadro Mais Inclusive tem vídeo aí no canal, gente Olha que linda que ficou Sério, eu tô apaixonada Gente, já está de noite Portanto, acho que demorou umas 5 horas pra sair o resultado 4 horas e meia, por aí Pra sair o resultado lá na farmácia Ai, me dá um nervoso dirigir de noite, né? Nem sou eu que tô dirigindo Mas... é, pode apagar aí que eu vou conversar aqui Mas aí deixamos ir nossa princesinha lá com a minha sogra Coloquei meu look Vamos pro nosso vale-noite Vamos sair pra um lugar E aí, gente Quando puder eu gravo pra vocês mais alguma coisinha Exatamente quando a gente voltar Não vamos demorar muito, não Daqui a pouco a gente volta Mais 11 pouquinho A gente tá chegando São que horas agora? 7 e meia 11 horas pra gente já estar voltando E aí Quando chegar o horário pra vocês Não consigo gravar pra minha sogra chegando Não consigo gravar muita coisa pra vocês não, gente Então quando chegar eu gravo Bom dia, gente Já estamos no outro dia Estou aqui, ó Tomando meu cafezinho Na verdade é um nescau, né? E minha tapioca, né? De lei De sempre, né? E aí, gente Olha, ontem nós conseguimos ir no local que a gente ia Voltamos, né? Minha sogra, ela já chegou Ela tá lá no quarto com a neném Cuidando dela um pouquinho E, gente Ontem fiquei de compartilhar uma novidade pra vocês, né? Aqui no vídeo Vou até deixando pra vocês, olha, gente A Fashion Gold, sabe? Progressiva que eu uso no meu cabelo Lançou uma promoção amor em dobro pro dia das mães No caso, gente O que que significa isso? Você compra uma progressiva e leva a outra de brinde Ou seja A progressiva, ela é de 500ml Então se você comprar uma Você leva um litro de progressiva, entendeu? Porque são dois vidros de 500ml Então você pode presentear a sua mãe Pode presentear uma tia Uma pessoa que você ama Ou você mesma, né? Você comprar pra ter em estoque pra você Porque a Fashion é muito, muito boa Então ela tá nessa promoção E também, lembra as cápsulas que eu uso Pra crescimento do cabelo Pra ajudar na queda também Pra ajudar no crescimento das unhas Ela também tá na promoção, gente Compre uma, leve outra de graça Você só vai pagar um e vai levar dois produtos juntos Também vou estar deixando pra vocês aqui na descrição do vídeo Gente, aproveitem Essa promoção vai até domingo Do dia das mães Até meia-noite Então, olha Corre pra você garantir a sua fashion Então vale super a pena, gente Tá muito, muito barato Essa promoção tá imperdível O link tá aqui na descrição do vídeo E, gente Já vou finalizar esse vídeo por aqui Vou tomar meu cafezinho Vou iniciar outro vlog aqui pra vocês Eu espero que vocês tenham gostado De acompanhar um pouquinho do nosso dia de ontem Se vocês gostaram Não esqueça de deixar o seu like Clica bastante aqui Que ajuda muito na divulgação do vídeo Se inscreva aqui no canal Você que não é inscrito Pra fazer parte dessa grande família Falta só um tiquinho, gente Pra gente bater 300 mil inscritos aqui no YouTube Falta muito, muito pouco Mais ou menos 4 mil inscritos Então estamos chegando lá Também me segue lá no Instagram Que é o djnpiclo Vou estar deixando pra vocês o meu arroba Passando aqui na tela Então é isso, gente Um beijo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau